O meu pai me ensinou a ser um homem na vida Eu vi meu irmão, cê não fez por nada Eu vi minha mãe, que era desesperada Eu vi o meu pai, desempregada E minha resposta é cada vez mais alta Com 18 anos eu não sei o que eu faço É sério, cês acham que isso é piada Eu tenho orgulho da minha caminhada Desde os 14 isso é minha vida Vamos aqui, Drizin versus Vini Quem começa é Vini 30 segundos, moleque doido, vai que vai Ziqueira Por favor, na humildade, joga a mão pra cima Vini já chega rimando, fazendo freestyle aqui no sapatinho Sabe que agora o Vini já vai bater nesse pequenininho Cê é pequeno, meu irmão, cê se prepara Porque eu faço minha rima, sabe? Eu sou freestyleiro, você é pequeno Você se fudeu porque eu sou o Lucas e é o formigueiro Vou rimando na levada, cê não entende nada Eu já vou te bater Você tá de Adidas, uma coisa agora eu explico pro C Adidas é três faixa, eu faço freestyle Eu não me limito, eu sou mito Cê é três faixa, eu sou quatro faixa Eu sou casca igual Beatles Isso é rima, mano, cê nunca pega por isso Eu faço que você rega, tá ligado, meu parceiro Eu te bato, você sabe, né, meu mano, que eu vou rimando agora Nessa banda, cê sabe, eu sou freestyleiro Cê não rima nada na levada, tá ligado, mano? Agora, na moral Hoje, agora, você vai apanhar igual você apanhou lá no nacional Eu faço a rima, tá ligado, mano? Agora, mano, não é merecido A diferença que eu acho apanhou para o Cedro Pra mim vai apanhar para o desconhecido Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer O Lucas matava formiga É por isso que ele não deixou de vagabundo Só que no meio do filme ele fica pequenininho E eu quis ir ao viver lá no meu mundo Eu perdi pro César Olha, cê vê que é escroto Eu perdi pro César, eu perdi pra você Uma dica, para de gozar com o pau dos outros Desse jeito, tá ligado, meu parceiro Cê falou que é um faixa Antes de você começar a fazer rap Eu já fazia estourar na praça Por isso que você é burro Tá ligado, mano, que não é teta Você é três faixas, quatro faixas Pode ser qualquer uma Eu sou faixa preta com o sol Faixa branco, tá listrado Qual foi arrombado Desse look que você tá mostrando Acho que você tá um pouco emocionado Tá ligado, meu parceiro Olha pra cê ver, mano Que agora não tem no Skiv Rose Vou te bater, você tá de rosa Hoje eu não vou te dar faca Vou te dar o Guns N' Roses Vamos pra votação Barulho para cima Definem 13 1x0, 13 Terminou, começa Vai que vai, Dijetice Na verdade mesmo, Mau Cadê vocês? Eu quero sentir a vibe em vocês Chegamos nós, Valdez Eu vi que você é burro Todo aceleradão Olha pra cê ver como que prospera Já dizia Bukowski Todo gênio sempre desacelera Não tem pressa a chegar à perfeição Você não entende que não tem segredo Só que a perfeição também é um erro Porque quando é perfeito cê esquece do medo E o medo é sabedoria Tá ligado que você não é altura Quando você quer rima boa Achar que chegaram ao ponto Você agora procura Sabe a diferença de nós dois? Eu nunca falo da sua trajetória Pra você chegar na sua cidade Arrancar grito Tem que criticar a minha história Eu falo da sua Tá ligado, meu parceiro Que você não entende a caminha Você critica a minha história Minha história É a rua que conta Porque você só que desmonta Tá agora, agora Você desaponta Você não entenda que você é um escroto Quem não faz história Critica ou corre dos outros Pode ir para Levanta a mão família Por favor Pode ser Vamos aí Na moral Ok Mate esse cara no trap 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 Pode ir para Oh Ele falou que é o Guns N' Roses Toma o pau Porque eu faço minha costalha Eu sou rápido igual o Flash Claro que é Guns N' Roses Porque eu vou quebrar guitarra Na sua cabeça Mano eu sou Slash Oh Eu te bato Tá ligado Faço a rima Você vai entender Você falou sobre banda de rock E agora meu parceiro Já vou te bater Já que é banda de rock Eu ouço até o A.C.D.C Mano Na moral Você gosta do César ou você não goza? A.C.D.C Eu vou te bater no rosto Mano tá ligado Meu parceiro Que eu te bato Meu parceiro Agora mano Então assuma Como que você fala Que tem história Meu parceiro Na minha frente Você é porra nenhuma A.C.D.C Eu te bato na batalha Tá ligado Pode até dar risada Faça a minha rima Tá ligado Parsa A rima agora Se quer levada Você quer rir da minha cara Ai amiguinho Respeita a cultura Você batalha anos Foi pro nacional E na minha frente Não aprendeu a ter postura Eu acho que essa graça Vai acontecer aqui agora Certo Se prepare Se prepare Rebate em volta Terceiro round Que começa Vini Vai moleque Vai que vai Tris e responde De gentice Acaba com o mundo Vai Star scarce Oh 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 I You T basta Vai mantener É legal multiples É legal Tuó 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 Toma, 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 toma! Caralho! Toma, 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 toma! Caralho! Yo, mano, mano, o vini já vai te bater Sabe, sabe, eu faço rap, não dá pra entender Não fala da minha espalha, tuta, você não argumenta Não falo da história, se é uma figura pública Do que eu falo de você, meu parceiro, se aposenta! Para de chorar, seião, pra te bater que é fácil Ei, ei, fui ler sua história Eu dormi só lendo o seu prefácio Ei, ei, olha pra você ver como é que você não entende que é um gatilho A minha história é eu te batendo E na sua vida eu contando seus filhos Pela sua boca, a minha história é fazer o rap Tá ligado o dedo na ferida Sabe qual que é a minha história, parça? É um constante improvisado com a porra desse beat aqui em cima Faço minha rima, tá ligado pelo prefácio É muito fácil, a rima é tapa É caro, mano, se julgou pelo prefácio Você é o tipo que julga o livro pela capa O livro pela capa Olha pra você ver, ele tá portando capa É que eu sou de B agora, já viu heresia? Eu sou a prova viva que pode julgar o disco pela capa Isso que é rima Olha pra você ver que é meu amigo Falou de banda de rock Aqui é uma legião perdida Escutando esse mano é legião perdida Então pode, pode julgar o livro pela capa Eu faço meu freestyle é rimatura Lembra que você ficou falando da minha vez um arrobado Eu julgo o MC assim pela postura, entendeu? Ae, então vê se fuder que eu faço meu freestyle, mano Você não atura Como diz o meu mano, é ser sujeito homem Seja MC aqui, represente a cultura Ei, eu represento a cultura Olha pra você ver que você é um vacilão Eu julguei seu livro pela capa Eu peguei o seu livro e colei cá no seu chão Você falou até de postura Olha pra você ver, eu tô falando na sua frente Que agora vou ser segredo Eu vou ficar calado, vou ser rimar Agora eu quero que você rima com o meu dedo Vem, marca o dedo, agora eu não deixo pra depois Pode mostrar o seu dedo, eu sou muito mais avançado Eu te mostro dois Irmão, cê deixou o meu livro no chão, né? Eu te bato, a sua rima agora é lã preta Por isso mesmo os maiores poetas e os melhores ímpios Sempre são largados na gaveta São largados na gaveta Olha pra você ver que agora é meu freguês O otário falou que mostrou dois dedos Então vou te mostrar três E ae! E aeee! Ae, 5H California Essa rima é permitida para maiores resultantes Vamô lá, vamô lá, vamô lá Barulho para cima par el Vini! Drizzy Mãos para a Vini Mãos para a Drizzy Vini, mano, deu mais mãos para a Vini, certo? Vamos pro Drizzy aí, família! Não passou mal, eu passo no Visão Quantos vão tá quando cê precisa? São poucos querendo sua melhoria, mano É dia de jogo, eu vou profilar Já pensei em desistir, confesso Mas não juro nada dando certo Meu amor é pior, dei o meu melhor Fiquei na minha, fiquei querendo